Boa tarde pessoal, tô fazendo o primeiro vídeo de teste aqui, basicamente porque eu tenho prometido um milhão de vídeos e eu nunca tenho tempo de gravar, mas hoje eu tirei um tempinho pra fazer pelo menos esse teste aqui e a gente vê se a qualidade fica legal, se o áudio dá pra ouvir e tal. Então, um dos maiores problemas de quem tá fazendo quadrinho, não só de quem tá começando, mas de todo mundo que faz quadrinho, é o momento de planejar o layout das páginas, o momento de pegar a história ou o roteiro ou os diálogos, dependendo de como você tá trabalhando, e transformar nos quadrinhos mesmo. A etapa que seria antes de desenhar o lápis, mas depois de escrever a história. Inclusive, vocês já devem ter reparado que nos livros que ensinam a desenhar quadrinhos, dificilmente tem essa etapa lá, ou então eles explicam muito pouco. E aí, muita gente luta com isso mesmo. É porque é difícil mesmo. Não tem uma resposta única de como você faz isso, mas tem algumas coisas que a gente pode levar em consideração que podem ajudar a pensar o visual dessas páginas. Então, eu peguei alguns gibis. Não vou dizer aleatórios não, porque cada um tem um motivo de por que eu escolhi ele, mas eu tentei pegar gibis bem diferentes uns dos outros, tá? Em termos de estilos, de épocas e tal, pra vocês verem que certas regrinhas independem de estilo. Esse quadrinho aqui, por exemplo, ripkirb do Alex Raymond, originalmente ele era uma tirinha de jornal, dá pra ver pelas numerações que tem aqui nos cantinhos. Mas depois, eles recortavam os quadrinhos pra montar essas páginas aqui e lançar em formato de revista. Dá pra ver que a revista inteira tá cheia de defeitinhos, falhas, pedaços meio esquisitos, porque antigamente não tinha Photoshop, Scanner, nada disso, era tudo feito na mão. Então, muitas vezes nesse processo de recortar as tirinhas e montar essas páginas, se perdiam algumas coisas, ou então às vezes ficava faltando um pedaço. Aqui dá pra ver, por exemplo, em cima e embaixo desse quadrinho, a textura tá meio diferente, assim. Na hora de montar a página, o pessoal da editora teve que fazer essa gambiarra aí. Mas no geral, as páginas têm... Dois quadrinhos e três fileiras. Como se fosse três tiras, com dois quadrinhos cada. Às vezes é um quadrinho mais largo, igual esse aqui. Às vezes vão ter três quadrinhos, igual aqui. Mas sempre seguindo esse sistema de três tiras, tá? Foi assim que o quadrinho nasceu. Originalmente nos jornais, você tinha as páginas de domingo, que eram grandonas, e aí tinha um layout mais solto. Mas você tinha as tirinhas de três, quatro quadrinhos, as tirinhas diárias. Depois elas começaram a ser colecionadas em formato de revista. E aí foi surgindo esse modelo, né, de colocar uma tirinha em cima da outra. Muita gente, quando tá começando a fazer quadrinhos, se sente preso nisso, você acha que isso é muito rígido, que isso é muito duro e tal. Não é. Isso é o jeito como se faz quadrinho há milhares de anos, tá? Talvez se você cresceu lendo só mangá, você pode achar que isso é rígido e estranho, mas não é, tá? Isso é extremamente normal. Esse aqui é um gibi do Gru, o Errante, por exemplo. Foi feito décadas depois do Ripkib, não tem nada a ver em termos de temática e tal. Só foi feito no mesmo país. Mas o DZ está mexicano, então nem isso dá pra falar aqui, que é igual. Três tiras. Dois quadrinhos, um quadrinho comprido. Dois quadrinhos, aqui tem três. Então, isso daqui é um grid muito clássico, que vocês podem usar. São três tiras, mais ou menos a mesma altura. Às vezes você usa um padrão, ocupando a largura inteira. Às vezes são dois. De vez em quando vão ter três. Tipo aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo, dá pra ver o grid direitinho. Tem dois por três. E aqui, esse quadrinho, ele dividiu no meio. Mas ele continua respeitando a grade básica. De vez em quando, também, ele vai se permitir esse tipo de brincadeira aqui. Esse terceiro quadrinho é tipo um insert aqui. Mas não precisa ter isso em todas as páginas, né? Muitos jovens que estão começando a fazer quadrinhos querem mostrar todos os seus superpoderes, ao mesmo tempo, em todas as páginas, o tempo todo. E a maioria dos leitores não tá buscando isso. Você não precisa fazer isso aqui, ó. Em todas as páginas da sua história inteira. Até porque os leitores não... Esse é o tipo de detalhe que só a gente se preocupa. Os leitores não tão nem aí. Eles só querem ler a historinha. Eles querem saber se o mocinho vai beijar o mocinho no final. Se o bandido vai ser punido e tal. Ok? Wildcats, da Image Comics. Aqui vocês já vão ver que é um pessoal mais moderno, né? Descolado. Faz um layout. Algumas pessoas vão falar assim... Esse layout é mais dinâmico? Ele é mais artístico? Ele é mais... sei lá o quê? Eu te digo o que esse layout é. Ele é difícil de ler. Quando a gente lê um quadrinho... Normalmente a gente vai lendo os balõezinhos assim, né? Se na hora de ler os balões o leitor se perder... Se ele começou lendo aqui, aí chegou aqui... Ele não sabe se o próximo balão vai ser esse ou esse... Isso atrapalha a leitura. E assim, no mundo de hoje já é tão difícil você convencer alguém a ler o seu quadrinho. Se além de você convencer a pessoa a ler o seu quadrinho... E você tiver que fazê-la se esforçar muito pra entender a história... Ela não vai ler até o final. Tá? Quando você lançar o número 2 do seu gibi... A pessoa não vai querer ler. Porque ninguém compra um quadrinho pra ficar tendo trabalho. A pessoa não tá afim de ficar decifrando o seu layout. Ela quer uma história que ela possa ler com uma certa fluidez. Se o layout é muito quebrado igual esse daqui... E você faz isso o tempo todo na sua história... Não vai funcionar. Quadrinho americano também tem muito disso. Eles fazem um padrão que é uma página inteira... Com um monte de balãozinhos soltos... É meio chato de ler. As pessoas ficam com preguiça... De ficar caçando balão... Num negócio com um desenho só. O cara comprou a sua revista porque ele queria ler quadrinhos. Se tiver um quadrinho só em cada página... De vez em quando você usar isso... Pode até ser útil e tal. Mas fica meio estranho. E fica ruim de ler porque você fica com aquele monte... Tá vendo isso aqui de novo? É um desenhão só... Ocupando a página inteira. Com um monte de pedaços... E esses caquinhos... E essas cores super esquisitos. E esse monte de balãozinhos soltos... Isso é muito chato de ler. Não é à toa... Quando esse estilo começou nos anos 90... As pessoas achavam super radical e tal. Isso aqui não virou padrão. Tá? Se você pegar os jibis super heróis hoje em dia... Se você pegar os jibis do dia em lida hoje em dia... Ele não faz isso mais. Tá? Uma modinha lá nos anos 90. Esse monte de rabisquinho... Esse estranho e tal... Isso aqui saiu de moda. Isso é só... Pirulas. Essa página pelo menos dá pra ler. Três tiras. Tá? Três quadrinhos. Três quadrinhos. Dois quadrinhos. Os balões estão seguindo... Uma certa linha aqui. Tá vendo? Fica mais fácil de ler. Esse balão solto aqui já tá meio ruim. A nossa tendência é sempre ler... Né? Da esquerda pra direita... E vem pra cá. Esquerda pra direita... Fazendo esse Z. De repente você joga esse balão aqui... E aí, ó... Não tem... Não tem margem entre os quadrinhos... A leitura fica confusa. As pessoas têm preguiça de ler isso aqui. Aí de repente você tem que... Sabe? O jib é todo doidão assim. É coisa de jovem que tá começando. Entendeu? Na época isso foi moda e tal... Mas essa moda não durou nem 10 anos, eu acho. Se você pegar os próprios gibis... Da... Imedi-comics hoje em dia... Eles não fazem isso mais. The Spirit é outro quadrinho... Que nasceu no jornal... Mas ele não era tira. Eram histórias dominicais... De 7 ou 8 páginas cada uma. Tá? Normalmente a primeira página... É uma splash page. E aí o Weisner vai brincar com o layout... Mas ele vai escrever os textos... De uma maneira legível e tudo mais. E ele vai seguir, ó... Três tiras. Três tiras. Dois por três, ó... Tá vendo? Esse quadrinho meio quadrado assim, ó... É normalmente... Indicação... De um esquema de... Dois por três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Balão sempre em cima. Tá vendo? Todos os quadrinhos do balão estão em cima. Pra ficar mais fácil de ler. Aqui tem três... O do meio nem tem diálogo. É só uma... Uma vinheta, né? No meio da ação. Dois, três, dois. Aqui ele usa um quadrinho largo... Pra dar um impacto, né? Pra fazer uma pausa na história... Porque é um momento dramático importante. É um clímax. Depois ele volta normal. De novo, ó... Splash page. Dois, dois, dois. Sempre seguindo as três tiras. Aqui ele tira um pouco... A linha do requadro. Pra dar um efeito de flashback. Alguma coisa assim. Mas sempre seguindo... Esse grid. Tá? Vamos pegar um quadrinho europeu... Pra valer um pouco. Príncipe de Elios... Do Moebius. Splash page. Três tiras. Três tiras. Três tiras. Três tiras. Dois quadrinhos. De vez em quando ele põe três. E aqui um quadrão. Tão vendo que eu não tô inventando? Aqui como é uma cena de briga... Que quase não tem diálogo também... Aí ele dá uma quebrada no grid. Né? Pra criar essa confusão. Acabou a briga. Aqui, ó. Ele vai voltar no normal. Tô dando spoiler da historinha, né? Se desculpe aí. Três tiras. Aqui ele usa uns quadrinhos altos, né? Pra fazer esses retratos assim. O grosso da história é esse esquema. Aqui ele briga um pouco com algumas coisas. As três tiras aqui. Uma delas ele reduz a altura, né? Aqui um dos dois quadrinhos. Ele quebra a porta no meio. A base é sempre o... A ideia desse grid é que ele seja um ponto de partida. E aí em cima dele você vai criando variações, né? Aqui por exemplo, ó. Três tiras. Aí ele põe esses inserts aqui dos olhares dos personagens. Esse é como se estivesse em cima. Mas a base da estrutura continua igual. Os três tiras estão aqui. Dois quadrinhos, dois quadrinhos. Aqui ele dividiu em três. Tá. Vamos pegar um mangá agora. Eu tô chutando, tá? Eu peguei esses gibis no armário e não abri antes não. Tô tomando os... Não planejei nada. Tô pegando pra ver como é que é realmente, ó. Três tiras. Mais ou menos três tiras, né? Como se essa tira aqui fosse... Aí aqui já ficou mais normal, ó. Três tiras, três tiras. Dois quadrinhos, dois quadrinhos. Esse aqui é subdividido. Dois quadrinhos, esse aqui é subdividido. Três tiras, três tiras, tá? Nossa, aqui tem muito diálogo, né? Engraçado. Aqui ele usou quatro tiras. Parece um quadrinho europeu antigo. Aqui também. Mas também, independente da quantidade de tiras, eu acho importante sempre a gente preservar essa leitura em forma de Z. Tá vendo? Então, se você quiser usar duas tiras, três tiros, quatro tiros, cinco tiras de altura, não tem problema. Mas é importante lembrar que as pessoas vão ler na horizontal e descer. Horizontal, descer. Isso vale para o desenho e isso vale para os balões de texto. Tá? Faz esse exercício aí na sua coleção. Eu não sei se vocês... O que vocês estão lendo aí? Independente do país, independente do gênero, independente da idade do quadrinho, ele deve ter algum tipo de estrutura básica na página, eu espero. Tá? Vê de Vingança de Alain Mour. Três tiras. Escrito pelo Alan Mour, desenhado pelo David Lloyd. Splash page. Três tiras, três tiras. Três tiras, três tiras. Tá? O de Vingança de Alain Mour vai ser assim. Se você pegar o Watchmen, ele também segue um grid de 3x3, mais restrito ainda do que esse daqui. David Givons criou o Watchmen inteiro usando um grid de 3x3. Parecido com esse aqui. São três tiras, três quadrinhos em cada uma, de vez em quando ele junta duas, de vez em quando ele vai juntar as três. Se você já tem só uma história, mas você não sabe ainda a divisão de quadrinhos, você pode começar com um grid em branco e aí você vai rabiscando e planejando isso, né? Nos momentos de diálogo, bota o texto dos balões primeiro e depois você planeja o desenho em volta deles. O texto tem que entrar primeiro para você saber quantos passos vai sobrar. Aí você vai ter uma noção se tem diálogo de mais ou diálogo de menos na sua página. Depende da sua história, depende do efeito que você quer. Mas você vai brincando com o ritmo da história dentro disso aí. Mas o grid vai ser uma ferramenta que vai te ajudar a planejar isso direitinho. Coitado de B. Isso aqui eu guardo só para estudar mesmo. É isso. Tenta começar a enxergar as páginas. Tenta começar a visualizar esse grid invisível por trás de toda a página de quadrinhos que você encontrar que as coisas vão ficar mais claras. E aí na hora de você desenhar as suas próprias páginas vai ficar mais fácil de planejar. Eu espero. Faz essa experiência. Pega os seus gibis que você gosta, analisa o grid deles e quando você for desenhar o seu quadrinho, faz no computador ou estão usando um lápis clarinho desenha um grid básico, tira umas cópias, imprime ou faz xerox desse grid e rabisca as páginas em cima dele e começa a brincar com ele. Use isso como uma estrutura básica para te ajudar e aí depois você começa a empurrar um pouco esses limites para lá e para cá na medida da necessidade da sua história. Ok? Boa sorte aí. Qualquer coisa vocês me chamam lá no grupinho do WhatsApp. E aí E aí E aí E aí